Oi, eu sou a Amanda e esse é o canal do Viagem Top. No vídeo de hoje eu quero falar pra você os três resorts all-inclusives aqui do estado do Rio de Janeiro. Se você mora por aqui em região e ainda não decidiu qual resort all-inclusive você quer ir, fique aqui nesse vídeo e descubra qual é o melhor pra você. Bom, o primeiro resort all-inclusive, eu vou começar com a minha rede de hotéis queridinhas, que é a Vila Galé, é o resort, é o Vila Galé Eco-Resort de Angra, de Angra dos Reis, naquela região ali do sul do estado do Rio de Janeiro, a região de Angra que é muito famosa pelos seus passeios de barco, pelas suas praias, pelas suas encostas, por conseguir colocar a natureza, a mata atlântica do ladinho da praia. Então é um lugar que você consegue ver mata, trilha, cachoeira e praia. O diferencial dessa rede de hotéis Vila Galé é o excelente custo-benefício que ela tem. Ela oferece produtos de qualidade, o vinho, por exemplo, oferecido, são vinhos portugueses. Muitos, na verdade, dos produtos oferecidos nessa rede de hotel são de Portugal, porque ela é uma rede de nacionalidade portuguesa. Então é certeza de boa gastronomia e de bons drinks e também é de boa comida. Sempre tem o restaurante português, o restaurante inevitado, que é bem sofisticado. Realmente a comida é boa, mas também não fugindo muito do arquivo tradicional do Brasil. Eles conseguiram realmente combinar a culinária brasileira com a culinária portuguesa. E esse resort realmente é muito grande, muito amplo e uma piscina enorme. E o super legal, tanto desse resort como do próximo que eu vou falar, é que a praia é praticamente privativa do hotel. Existe um caminho de servidão pra pessoas de fora que queiram ir, mas como não tem nada, né, a pessoa não vai poder praticamente fazer nada, ele não é muito utilizado pela população local. E, obviamente, tem segurança ali naquela saída. Ele não impede, né, da pessoa de ficar na praia, mas não tem fundamento nenhum ficar numa praia sem nenhum serviço, que você não pode realmente usar nada. Então ela fica praticamente exclusiva pros hóspedes. E é uma praia de enseada, que não tem ondas. Então, pra quem vai com criança, pra quem vai com pessoas mais velhas, pra quem vai com pessoas com problema de dificuldade de locomoção, é uma praia, assim, muito boa pra você poder se banhar. O próximo resort que eu quero compartilhar aqui com você, também tem vídeo aqui só sobre ele aqui no canal, é o Clube Médio Rio das Pedras. Ele fica próximo ao Vila Galé Eco-resorte de Angra. E o grande diferencial dele também é essa praia de enseada, mas ele tem um encontro com o Rio das Pedras. O meu filho de 4 anos amou essa experiência de ver o encontro do Rio com o mar, sem ser aquela grandiosidade que a gente vê muito no Nordeste. É realmente um rio pequeno chegando no mar, então encontrando água salgada com a água doce do Rio, é bem interessante. E um grande diferencial da Rede Clube Médio é a gastronomia sofisticada. Realmente, a culinária, ela é visualmente mais bonita, então os pratos são decorados, existem pratos elaborados pro chefe, inclusas no All Inclusive. Então isso é realmente um diferencial deles. Outro diferencial também, muito reconhecido do Clube Médio, é a quantidade de atividades que estão inclusas dentro desse All Inclusive, que são atividades náuticas, que raramente são incluídas em outras redes de hotéis. Então você pode tentar esqui aquático, canoagem, stand-up, e você tem muitas aulas também dentro de todos os Clube Médio, mas em especial do Rio das Pedras, aula de yoga, aula de funcional, aula de basquete, aula de tênis. Então tem muita variedade realmente de aulas, de instrutores, de professores, pra ensinar um esporte novo, se você tá querendo experimentar e não tem certeza, de repente esse Clube Médio aí é bom pra você, é uma boa opção pra você. E ele é lindo, né? E quartos também muito confortáveis. E o último resort All Inclusive do Estado do Rio de Janeiro, se você é inscrito aqui no canal, você já sabe qual que eu vou falar, se você ainda não é inscrito, se inscreve logo, ativa as notificações e seja avisado quando os próximos vídeos forem publicados, que é o Sheraton Grand Rio Hotel Resort. Esse hotel faz parte da rede Mar Rio, que é uma rede enorme, mundialmente conhecida, com mais de 7 mil hotéis no Brasil e no mundo, mais de 131 países. E ela agora pratica o sistema All Inclusive também. Ou seja, se você quiser se hospedar no Sheraton Grand Rio, você pode optar pela opção de regime de alimentação All Inclusive. Isso lá também oferecem outros regimes de alimentação, e a separação através de pulseira. Mas se você tá procurando um resort pra ir, pra ficar realmente só utilizando as atividades, de poder com tranquilidade comer, beber e se divertir, sem se preocupar com as despesas extras no final, e poder aí comprar a sua viagem no cartão, já sabendo o valor final que esse investimento vai dar, o Sheraton Grand Rio é o resort urbano pensado aí em você, pensado pra você. Ele fica num bom ponto, separando a zona oeste da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele é bem grande, ele tem mais de 500 quartos, ele oferece três restaurantes, piscina climatizada, atividades, kids clubs, recreação, tudo que os outros resorts que eu comentei aqui oferecem, ele também oferece. A diferença é que realmente o espaço de ar livre dele, amplo, não é tão grande como os outros anteriores. Mas ele também tem quadros de tênis, ele tem transporte para os principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, em especial para a zona sul, para as três praias de Ipanema, Leblon, e Copacabana, para o shopping Rio Sul, enfim, ele é uma opção pra quem quer um resort dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui nos comentários se você gostaria de saber alguma informação, se você já esteve hospedado em um desses três resorts, se você vai se hospedar, o que você gostou, o que você espera, conta aqui pra mim, que eu adoro saber, viagem é o assunto preferido, e resorts é o produto, é o estilo de viagem que eu mais amo fazer. Então, te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí